Hoje é o dia do que, maninha? Visita de obra. Hoje é o dia de visitar a obra. Então é o seguinte, você que nunca viu uma obra de andamento, em andamento de steel frame, né? De andamento, em andamento de steel frame, a gente tá aqui na roça, num frio do Zezé, a gente tá pior que pelo Norte. E tem uma obra de uns alunos meus, é muito engraçado, são dois irmãos, André e André. Que eles estão fazendo no interior do Rio, na região serrana, em Araras, pra ser mais específica. E a gente tá indo lá agora visitar e vou mostrar pra você, ao vivo e a cores, como é que fica o andamento de uma obra de steel frame. O que que é legal, né? Esses alunos, eles fizeram treinamento de orçamento, de montagem, de projeto, de venda. Eles fizeram todos os treinamentos, fecharam, estão dominando o sistema, né? Fecharam um condomínio de casas, né? Alto padrão, top. E você vê, quando você é bom e domina, né? Você vai pra outro nível, né? E estão já negociando com o dono desse condomínio, com o empreendedor, que o cara tem outros terrenos. É sério, pro interior de Minas ou São Paulo, eu não sei, que eles querem fazer um negócio, assim, de muitas casas. Não é alto padrão, já vai ser mais pra médio. Mas o cara tá se empolgando com o negócio. Então a gente vai lá dar uma olhada. Se você quiser ver, continua comigo que a gente tá aqui. Daqui a pouco a gente chega no meio dessa buraqueira, né? Rapidinho. Misericórdia, Senhor. Essa história de estrada de terra não é comigo. Nem frio! Então fica comigo. Estrada de terra é bom pra caramba. É, é. Isso é radical. Fast and Furious. Mas vamos lá. E fica comigo aqui nesse vídeo, que a gente vai te mostrar como é que fica uma obra em andamento. Chegamos na obra! Estamos vivas! Essa mulher é uma pilota. Gente, eu tô vendo... Plantaram uma palmeira. Olha que coisa linda! Estil frame é incrível, né? A obra é tão limpa que você pode botar o jardim antes da obra tá pronta. E a árvore já vai crescendo. Que coisa... Gente, fala sério. Não tá lindo isso, gente? Eu amei. Eu amei. Eu tô chocada. Ai, vamos ver. Vamos fazer o nosso tour? Prepara isso. A gente vai rodar essa obra agora e eu vou mostrar ela tintim por tintim. Tudo que você precisa ver. Tá um quebra-quebra de pedra. Tindim por tintim. Tudo que você precisa ver, viu? Ai, adorei. Linda, né? Deixa eu mostrar uma foto. Tarei! Já fiz um tour aqui prévio com a Andréa e com a Andréa. Olha só que bonitinho, gente. Você vê, né? Galera já com capacetinho, placa de obra, esse negócio todo organizadinho. E já peguei umas prévias do que eu vou mostrar, do que eu não vou mostrar. Mas o mais interessante é você perceber que eles são empresas que estão se especializando em casa de alto padrão. Então, aqui, como vocês podem ver, vai ser uma casa alto padrão. Um nível, assim, surreal. Então, pé direito duplo, negócio fora de série. Então, vem comigo que eu vou mostrar detalhe tintim por tintim o que você tem que ver. Quando a gente fala do radier, o radier é o que? É uma solução de fundação, tá certo? No steel frame a gente não trabalha com sapata, com estaca, estaca elicoidal, estaca hélice, estaca raiz, com nada disso. Com baldrame, com cinta, nada. A gente trabalha com radier. E o radier, ele nada mais é, nada menos é do que uma laje deitada no chão. É uma laje, exatamente. Aqui a gente tem um radier de 15 centímetros. Radier pra steel frame, ele varia entre 10 e 15. Vai depender do solo, tá? Que você vai ter na sua região, da altura da sua edificação, da carga de vento, são diversos fatores. E por isso que eu indico pra você. Toda vez que você for fazer uma obra de steel frame, procure um bom calculista, especialista em radier. Não é todo engenheiro calculista que entende sobre radier, tá? Essa é a dica pra você. Aqui no caso eles fizeram um radier de 15 centímetros, com uma malha de armação no meio. O que na grande maioria das vezes atende, viu? Dificilmente você vai ver um radier pra steel frame com malha dupla, que é aquela que é em cima embaixo. Normalmente a gente tem uma malha no meio. Além disso, qual é o outro detalhe que você tem que ver no radier? Eu quero te mostrar aqui de pertinho. A gente tem, né, um ponto muito importante. Problema de umidade ascendente. É a umidade que sai do chão e sobe pra fundação. Como é que a gente evita isso quando a gente fala da fundação? A gente coloca uma lona terreira, igual eles botaram aqui, que acabou ficando presa aqui durante a concretagem. E essa lona evita que a água que está debaixo ali do solo suba por capilaridade pra nossa fundação. Então esse detalhe da lona terreira é muito, muito importante que você tem que se atentar. É qualquer plástico? É um plástico preto qualquer? Não. É uma lona terreiro e você tem que trabalhar com um mínimo de 200 micra, que é aquele plástico mais duro, mais resistente. Tanto que normalmente esse plástico, um lado ele é branco e o outro é preto, se você procurar. Então você vai ter essa lona terreiro, você vai abrir ela toda, tá certo? Depois você vai trabalhar com a sua armação, botando a sua tela, tá certo? E depois vai fazer a concretagem. E o que eu gostei bastante aqui pra vocês verem e terem uma noção, né? Eles trabalharam com o radier todo, vizinho. Eles fizeram aquele bambolê, aquela trepidação, aquele negócio todo. E o radier ficou perfeito. Dessa forma que você tem uma economia muito grande. Você sabe qual é? Você não precisa fazer contrapiso. Olha que incrível. Eles deixaram o radier pronto pra gente assentar o piso cerâmico diretamente aqui do lado de fora. Incrível, né? Eu adoro essa parte. E aí, vamos continuar aqui pela nossa casa. Como você pode ver, quando a gente fala de radier, fundação Stuframe, a gente tem que se atentar num detalhe muito importante. Aqui tem minhas luzes, dá pra gente ver melhor. O que que é? O nosso aço galvanizado, ele é um aço incrível. E por que que ele é um aço incrível? E essa peça não é daqui não, tá perdido. Deve ser algum reforço de algum lugar que eles botaram. Então o aço galvanizado, ele é um aço incrível. Ele não corrói porque ele tem a questão do zinco como proteção. Só que ao mesmo tempo ele é um material chato. E por ser um material chato, o que que isso quer dizer? Ele tem reação química com diversos outros tipos de materiais. Um desses materiais é o cimento. E exatamente por esse motivo, entre o zinco e o cimento, a gente tem que trabalhar com uma proteção com manta asfáltica. Entendeu? É uma manta asfáltica autoadesiva, como vocês podem ver aqui. É aquela que a gente usa pra calha, né? Que um lado é prateado e o outro lado é pretinho, grudando. Vocês estão vendo? E aí a gente vai e faz esse revestimento na nossa guia inferior, protegendo o contato. Ah, Helena, mas só tem cimento aqui no chão, né? Não tem cimento aqui na lateral. Por que que virou? Porque a gente vai ter depois a nossa argamassa e o nosso piso aqui, não vai? E o que que tem na argamassa? Cimento. Exatamente por esse motivo que a gente tem que tomar esse cuidado e proteger muito bem os nossos perfis, colocando a manta asfáltica entre um encontro e outro. Outro detalhe importante, aproveitando que a gente tá aqui embaixo. Vem um pouquinho mais pra perto. É a ancoragem do nosso sistema. Eu tenho um conduite aqui. Tomara que a gente não tome choque. Mas a gente tem a ancoragem do nosso sistema. A ancoragem do nosso sistema é feita com chumbador. Você pode usar chumbador tipo parabolt, concrete bolt, chumbador químico. Existem várias opções. O que vai definir o diâmetro, o comprimento, o tipo de chumbador, até a quantidade e o espaçamento que você vai estar utilizando é a altura da sua edificação. A carga de vento, o tamanho do vão livre, tudo isso vai influenciar. Então somente com esses parâmetros você vai saber a quantidade de chumbador e quais os tipos de chumbador que você tem na sua obra. Uma dica importante. Fazer fixação com bucha e parafuso é estritamente proibido. Tamo combinando? Você e eu aqui, você que é um construtor, um profissional, um cara de mercado que sabe, quer fazer um negócio sério. Gente, por favor, bucha e parafuso, pino e fica pino, não pode. A gente usa isso em drywall, que é não estrutural. Aqui a gente tá falando de um sistema estrutural. Ok? E aí, vamos continuar. Já que eu tô... Ah, aqui ó, viu? Caraca, aqui tem um pino e fica pino. Foi só eu falar. Viu? Eles fizeram. Eles fizeram essa ancoragem provisória. Tá certo? E depois que ficou tudo aprumado, alinhado, botaram a permanente. E eu não tinha nem reparado. Foi só eu olhar aqui pra baixo agora. Então, viu? E isso aqui é super normal, tá? Na sua obra, se você quiser, durante a montagem, você prender com bucha e parafuso, né? E aí depois você vai... Ou então pino e fica pino e depois que tá tudo aprumado, alinhado, você vai e faz o chumbamento com o chumbador. Super normal. Pode fazer isso. Eu até recomendo. Lá na minha imersão de steel frame, que acontece lá na fábrica, eu dou essa dica pra você, tá? De você fazer primeiro a ancoragem provisória e depois você faz a permanente. Vamos continuar o nosso vídeo. Outro cuidado que você precisa ter na sua obra, além, né, da manta asfáltica que foi que a gente mostrou, são chapas de reforços. Muitas vezes, né, a treliça por si só, ela não resiste ao carregamento, né? Você precisa fazer alguns reforços na sua treliça. Esses reforços podem ser com chapa de bucê, que é o que a gente tem aqui, e o aumento do número de conexões, e essa é a função da chapa de bucê. Ou então pode ser como? A parafusão de alguns perfis laterais a mais na sua estrutura. Todo esse reforço são cuidados que você tem o quê? Pra laje, por exemplo, aqui não vibrar. Então se você tem uma obra de steel frame que ela acha que tá vibrando, que ela não tá muito boa, busque entender o porquê, né, se é falha no cortante, se é na flecha, se é no momento, onde é que tá falhando, e faça esses reforços com chapa de bucê ou o perfil na lateral pra poder melhorar essa parte. Vem cá, vamos lá dar uma olhada. Em seguida, a gente tem aqui um negócio muito interessante. Arquitetonicamente, né, eu acho que tá na moda, né, foi na casa de maricá, na casa de camboinhas, tudo quanto é casa tá botando. O arquiteto quis aço pesado exposto. Então aqui na frente a gente tem esse hall, né, em que, por concepção estética, tá, não é porque o steel frame não suporta, mas estética, isso tá na moda já, terceira casa, viu, vocês aqui no YouTube, se não viram todos os vídeos, vai lá ver. Então botando aço pesado com steel frame. E é legal vocês entenderem, verem que pode, pode ter essa mistura dos dois sistemas sem nenhum tipo de problema, tá certo? O que que é importante você entender? Você respeitar que um material trabalha diferentemente do outro, né, você respeitar que muitas vezes o aço galvanizado, se o seu perfil não tiver pintado, encostado direto, né, no outro aço, também pode dar reação galvônica, entendeu? Você entender que o comportamento de um material é diferente do comportamento do outro. Mas lá em cima na cobertura, ó, se vocês verem, olha que legal, são os pilates de aço pesado e o painel do telhado lá em cima da cobertura de steel frame. Então a gente tem um sistema completamente misto. Olha só, incrível, né? O que mais a gente tem aqui? Mas é só que, eu vou dar nessa entrada pra vocês darem uma olhadinha, tá? A gente continuando aqui na obra. Eu tenho um elemento que é muito interessante, na verdade, dois que eu quero mostrar pra vocês. E o que que é? É o contraventamento. O contraventamento, ele é fundamental pra estabilização da estrutura. E quando eu falo estabilização, é o seguinte, essa casa pode mexer pra um lado e pro outro. Com o quê? Com movimentações, cargas horizontais, né, pessoas andando, vento, cargas horizontais, fazem ela se mexer. E como é que a gente faz essa estabilização? Com o contraventamento. Esse contraventamento pode ser uma treliça embutida, como vocês estão vendo aqui. Pode ser um X. E ó, ele tem que estar bem esticadinho, igual tá aqui. Você pode trabalhar com eles em composições, tá? Tem outro X aqui, ó que legal, X aqui direitinho, bonitinho. Tá vendo? E tem o contraventamento em K também. Você pode trabalhar com um, dois, três, diversos tipos de contraventamento, não tem problema. O mais importante, você garantir a estabilização da sua estrutura. E é assim que a gente faz normalmente, né, as nossas obras. Ficou bem legal esse aqui, por sinal, viu? Além do mais, o que a gente tem aqui é uma parte que eu quero mostrar pra vocês. A gente tem a parte de instalações. Vem cá desse lado e dá uma olhada. E a gente tem a parte elétrica. E todo mundo pergunta qual é a forma correta de se fazer a parte elétrica numa obra de steel frame. Você vai trabalhar com conduíte corrugado igual vocês têm aqui. Tá certo? Normal, sem nenhum tipo de problema. E passão da fiação. Tá certo? Um cuidado muito grande que você tem que tomar na elétrica. A gente tem que fazer sempre o aterramento da nossa estrutura de steel frame porque o aço ele é um condutor. Tá certo? Se a gente faz o aterramento a gente não tem problema nenhum. Agora, se você não fizer o aterramento você pode ter certeza que alguma hora você vai ter algum problema no seu circuito elétrico. Normalmente a galera de eletricidade? Eletricista? Engenheiro elétrico. Vão saber explicar isso e tudo mais. Ainda mais vão falar como testar do gaiola de fara e do para-raio. É muita história boa. Eles são especialistas e eu não sou muito não. Mas elétrico você vai fazer normalmente. Você tá vendo? A gente passa os conduites pelas paredes e eu vou te dizer que uma grande vantagem é a gente ter já os perfis todos furadinhos porque facilita muito, gente. Quando a gente fala de alvenaria o que que acontece? Você sobe uma alvenaria quebra, 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 quebra passa os conduites depois chumba bota massa em tudo de novo. É uma loucura eu nunca vi muito sentido nisso, né? Nas pessoas construírem pra depois quebrar e reconstruir de novo. Eu achei a ideia de jerico meio sem pé na cabeça, tá? Então a gente tem a vantagem que a gente tem os furos pro conduite passar sem nenhum tipo de problema facilita muito e depois a gente faz o fechamento com o dragón, tá? Quando a gente fala da parte superior a gente bota as caixinhas de iluminação de passagem como vocês podem ver e os conduites eles podem ir por dentro ou por debaixo da treliça. Vai depender muito de como é que vai ser a sua solução de forro o teto da sua construção, tá? Os dois sistemas funcionam. E aí o que que eu vou te dizer que eu gosto, né? Quando você tem a parede oca quando você tem a treliça os conduites passando por dentro das treliças qualquer tipo de alteração e manutenção que você quiser fazer é muito mais simples. Você abrir o gesso você mexer e você ter a parede oca se torna muito mais simples. Se você tem alvenaria você tem que quebrar a parede toda pronta pintada chapar ela pra depois emaçar a parede inteira pintada inteira no drywall não é só naquele ponto e as pinturas elas aceitam retoque então fica muito mais fácil você pode fazer só num local específico né? Então o jeito correto da gente fazer a elétrica é assim passar dentro dos furos bonitinho ter o conduite e você ter o correto aterramento aterramento da estrutura continuando falando sobre instalações vamos agora pra nossa parte de hidráulica você já entendeu um pouco né? médio mais ou menos espero que muito bem toda a parte de elétrica agora que a gente vai falar de instalação de água esgoto essas outras coisas eu vou estar te mostrando alguns detalhes importantes primeiro igual a tubulação de elétrica que a gente passa por dentro da parede é a tubulação hidráulica também aqui no caso a gente tem o tubo de cobre que é muito comum a gente estar utilizando em obras né? água quente de água quente então o que a gente tem? a gente tem a tubulação de cobre que é feita normal sem nenhum tipo de problema e aí tem um detalhe específico que eu recomendo que você faça não só no cobre mas em todas as tubulações de água primeiro ponto tubulação de água ela treme ela trepida com a pressão da água o que acontece principalmente quando a gente trabalha com água pressurizada que vai ser o caso daqui né? com a questão de abre, fecha, torneira etc a tubulação vibra né? e o cobre ele não pode encostar no aço galvanizado lembra que eu falei que o aço galvanizado é incrível mas ele é chato que ele dá reação química? outro material que ele dá reação química é com o cobre então você tem que fazer a proteção do encontro do aço com o cobre igual eles fizeram aqui no caso eles utilizaram uma espuma acho incrível você pode usar aqueles anezinhos prontos também né? que tem tipo da tigre da atlas astra tem vários anezinhos mas você pode usar essa espuma que a espuma segura o tubo pra não trepidar e não ficar fazendo barulho dentro da parede e também evita o contato do aço com o cobre que gera corrosão também então toma cuidado e fica ligado nisso além do tubo de cobre o que você mais vai ter nas obras de steel frame? vamos dar a volta por aqui quando a gente fala de tubulação de água né? o que que a gente tem? a gente tem o nosso tubo ok? hidráulico normal também que você vai estar passando entre os perfis tá? e aí a mesma coisa que é o do de cobre a gente tem que proteger pra ele não trepidar então você tá vendo que eles botaram várias espuminhas que é pra aqui ó a água pode vibrar e o tubo vai estar aqui certinho né? você vai trabalhar com as saídas e aí o que que acontece? aqui essas saídas o que que é muito comum o pessoal utilizar? utilizar às vezes umas abraçadeiras metálicas reforço metálico reforço de madeira o importante é o registro também e a gente travar pra ele não movimentar então esse é algo que provavelmente a gente vai estar fazendo posterior mas que você tem que ficar muito atento muito ligado quando a gente fala de instalação de água registro normal gente você vai usar o registro normal pra conector joelho normal também a instalação ela é normal a única diferença é que ela é muito mais simples de ser executada e até uma dica importante né? quantas vezes você ouviu falar que o tubo estourou que alguma coisa aconteceu e você teve que quebrar a parede toda botar ela abaixo pra poder refazer aquela parte no steel frame idem o tubo vazou tá dando algum problema de filtração né? um joelho a cola tá falhando né? a gente abre somente nesse ponto faz o reparo então o drywall tem essa vantagem de ser muito simples de dar manutenção né? quando eu falo drywall é porque internamente a gente fecha o steel frame com drywall com as chapas de gesso cartonado galera da placa fica ligada inclusive gente drywall melhor impossível melhores placas eles tem placa pra tudo se eu posso imaginar olha tem placa intact performa fonic olha performa riu é uns negócios assim que eu amo de paixão dica pra você se você for fazer sua casa não deixa de entrar no site deles e ver tá? por quê? inclusive você quer fazer um reforço né? você pega sua braçadeira você tem a sua placa performa mais resistente você prende na placa e foi vida que segue então você tem placas específicas que se tornam perfeitas pra isso tá? agora quando a gente vai falar de esgoto né? quando a gente tem um esgoto não adianta esgoto não vai passar dentro da sua parede de steel frame o esgoto vai passar por fora né? são tubos de 100 como vocês podem ver aqui já tá preso com a braçadeira direitinho pro tubo de novo não trepidar não mexer e aqui depois a gente faz uma bonequinha a gente esconde esse tubo mas não adianta achar que você vai embutir o tubo de esgoto na parede de steel frame isso não acontece os tubos saindo radier tá? os tubos saindo radier a gente tem que tomar sempre cuidado com esse alinhamento ou por exemplo aqui coube certinho viu gente? o tubo batendo que legal eles botaram o tubo certinho batendo na parede então essa parte de locação de tubo no radier é chata viu? na hora da concretar você tem que segurar pro tubo não mexer tem que usar topografia é uma dica que eu dou pra você se você vai fazer coisa por debaixo do radier bote topografia gente bota porque você é o dinheiro mais bem gasto da sua vida pra você não perder de cabeça é um negócio fora de sério vamos comigo agora quando a gente fala aqui da fachada fachada legal o que eles adotaram é no fundo é a minha solução favorita hoje em dia de fachada tá? glass rock x glass rock x é uma placa de gesso com fibra de vidro que você utiliza na sua fachada é um gesso que é resistente a sol chuva em tempéria etc né? é um gesso desentado ó é gesso mas ele tem fibra ele tem uns cabelinhos na composição dele aqui ó tanto no papel quanto na composição do gesso tá gente? não acho que é só o papel é no gesso também e que aí essa placa qual é a vantagem dela? não trabalha termicamente ela não absorve água então a probabilidade dela da trinca da fissura é muito inferior né? qual o problema da sementícia? a sementícia é muito resistente? é ela é muito boa? é mas ela termicamente trabalha muito e ela tem a questão de absorção de água que ela absorve água por isso que nas placas sementícias a gente precisa da junta de 3mm aqui a gente não precisa aqui deve ter só de recorte de placa que eles estavam utilizando mas por exemplo mais pra cima você não tem a junta seca uma junta na outra aqui ó encostada é uma junta na outra não tem junta de dilatação quando a gente fala da sementícia precisa da junta de dilatação se você não bota a junta de dilatação vai dar merda vai dar merda sim porque aquela porra brinca e é um inferno do capiroto invertido ao avesso você não tem noção e aí quando a gente fala também da glass rock o que que facilita como é que é o tratamento aqui eles vão vir primeiro se você reparar assim eu não sei se no vídeo dá pra ver tem um rebaixo aqui na junta a gente faz um tratamento primeiro nas juntas com uma tela de fibra de vidro e base coat só na junta tá e aí depois eu venho com a tela de cobertura que é em cima de toda a superfície é um rolão assim ó de um metro acho que eles tem ali no container eu vou pegar pra mostrar pra vocês tem um rolão de um metro assim que a gente abre em cima da nossa fachada e aí a gente faz base coat na fachada inteira entendeu e quando a gente bota essa tela na fachada inteira com massa na fachada inteira o que que acontece não trinca não dá problema e é por isso que eu gostando desse sistema porque essa placa daqui é foda é boa pra caramba tá é da placa também é engraçado que a placa é de placas internas de drywall né mas aí eles que fazem eles que produzem essa placa daqui e o sistema de base coat em cima fica incrível gente fica incrível e aí você faz um fachadão assim ó sem nenhum tipo de problema olha só que negócio bonito vai ficar bonito né com aquela negócio ali do telhado pra fora também vai ficar um negócio bonito vamos lá terminar que tem mais coisas pra gente dar uma olhada aí tem um negócio um ponto importante né que eu tô conversando com esse cliente né com a Andréa né tô conversando com a Andréa e com a Andréa dando as orientações pra ele né que eles vieram falar poxa ele é um isolamento acústico né pô a gente tá do lado da rua vocês escutaram os carros passando pô tem que ter um isolamento gente é lante e vidro lante e vidro é incrível agora qual é o truque né pra você ter um isolamento acústico perfeito o perfeito é de 90 tem que ter lante e vidro ocupando todo o espaço de 90 né então por exemplo né quando a gente vai falar da isover tem WF50 75 e 100 qual o alã que eu vou usar já com o meu perfeito de 90 100 não vou usar de 50 a minha mãe rindo para de rir mãe tô rindo porque nego adora fazer besteira e bota só na metade bota alã de 50 pois é gente então se você tiver uma obra para saber que ela vai ficar com a púsqueda perfeita que não tá te enrolando vê se ela devido tá preenchendo a parede a parede toda entendeu ah o cara vai botar duas de 50 pode pôr duas de 50 não tem problema vai ter que preencher o espaço todo tá certo então a lã de vidro ela atende gente atende eu gosto muito dela tá porque hoje em dia a gente tem aquelas lãs recicladas que elas não coçam eu acho isso muito legal de vidro reciclado e elas não coçam facilitou bastante achei que que barulho era esse é pra mandar a gente embora que já tá tarde mas eu vou tentar voltar aqui depois pra vocês tá eu garanto não garanto não garanto que eu vou tentar e aí o que que acontece você trabalha com a lã de vidro o isolamento é o que eu acho que é perfeito pode trabalhar com a lã de vidro na parede externa na parede interna eu casa de alto padrão assim eu botaria em tudo viu até no forro até no forro eu botaria entendeu essa casa aqui é top depois eu vou botar uns 3D aqui pra você vem cá que tá comigo então a lã de vidro vai fazer toda a diferença você não precisa ah eu vou botar espuma expandida lã de rocha lã de rocha é muito bom pra incêndio né tipo eles vão ter uma lareira bota a lã de vidro na lareira lã de rocha lã de rocha na lareira na lareira bota a lã de rocha mas o resto gente bota a lã de vidro aí da isover é excelente você acha fácil no mercado custo benefício incrível preço incrível sabe distribui no Brasil toda dica porque é mais fácil que vocês mandam ah eu quero uma lista de fabricantes e fornecedores então vai anotando tá vem comigo ai você sabe o que você vai ver lá em cima uma solução de laje que isso eu fiquei rindo eu falei gente André você errou pelo exagero né gente ela fez uma laje cabe tipo assim cinco hipopótamos em cima é sério cinco hipopótamos e não dá nada na laje é um negócio assim eu já falei pra ela a próxima não precisa ser tanto ai eu fiquei com medo fica tranquilo gente e ai agora eu vou te mostrar qual foi a solução de laje ela botou painel wall aquele negócio pancadão sabe grossão e ela tá fazendo um contrapiso em cima do painel wall aqui ó com tela de galinheiro dá pra ver a tela de galinheiro? então ó aqui ó tela de galinheiro tá vendo? tela de galinheiro então a gente tem contrapiso né painel wall e tela de galinheiro cara isso aqui tem um super desempenho tá certo super desempenho mesmo quando a gente vai falar de resistência mecânica acústica é um negócio assim ó fora de série eu falei pra ela que é um exagero que não precisava tanto né existem outras soluções que podiam ter ido melhor mas é aquela história e ela botou isso inclusive no telhado que é loja impermeabilizada e aí no telhado dica pra vocês gente tem que usar manta tá ali ó vocês estão vendo a manta asfáltica? então vocês estão vendo aqui ó pretinho isso aqui é a manta asfáltica porque ali em cima é telhado impermeabilizado né então eu dou painel wall e contrapiso né pra dar caimento de ralo e manta asfáltica e aí minha mãe tá me expulsando da obra que tá de noite né mãe claro que tá na hora de ir embora já não dá pra enxergar a gente chegou cedo ai aqui ó o painel wall que legal tá vendo o painel wall mas não precisa não gente exagero isso painel wall a gente bota cinema depósito biblioteca academia mas dentro de casa não precisa não viu que dança cinco hipopótamos além disso o que a gente tem aqui ó o tyvek botou o tyvek direitinho a membrana de vapor você tá vendo as camadas recobrimentos tá vendo uma camada vai em cima da outra recobrimentos você tem que prestar muita atenção e aí isso faz não ter problema com água esse é um detalhe muito importante né olha só como é isso boa eu gravoando desço a escada e esse é um detalhe que no final faz toda a diferença vocês estão vendo é então mamãe falou a gente vai ter que voltar aqui depois então se você curtiu tá que tá curtindo essa visita da casa visita as obras né tô visitando várias obras se você não tá acompanhando se liga aqui no canal que eu tô aproveitando pra fazer o tour tem vários especiais tem lá em Cambonhinhas tem Maricá essa aqui em Arara estamos visitando mesmo tem o painel vocês vão ver eu instalando os painéis modulares continua acompanhando aqui no youtube não deixa de se inscrever não ganha de acompanhar se você quer aprender mais sobre o Steel Frame não deixa de clicar aqui embaixo no descritivo né conhecer o nosso blog ver os nossos artigos ver tudo que a gente tem se você quer crescer mais ainda não deixa de conhecer os nossos treinamentos a gente ensina você a orçar né a vender projetar montar olha que obra bonita que o André e o André estão fazendo gente incrível né e chique galera com capacete olha o canteiro deles que negócio organizado outro mundo né gente aluno bom são outra coisa então grandes beijos construtores do meu Brasil espero vocês no próximo vídeo e a gente se vê por aí e a gente se vê por aí A CIDADE NO BRASIL